O anime Pokémon Horizontes nos apresentou um novo tipo de Pokébola, a Pokébola Ancestral. Apesar de desconhecida, já foi comprovado que ela pode ser uma das Pokébolas mais poderosas de toda a franquia Pokémon. Você sabe o motivo? É disso que vamos falar nesse vídeo. Bom, seja bem-vindo ao canal, aqui é o Alex e esse é o quadro Menos de 5 Minutos. No episódio 6 de Pokémon Horizontes, intitulado A Pokébola Ancestral, estava mais uma vez os Trovanautas lutando contra a Meteo e os Explorers para defender Lico e o pingente dela. Porém, os Trovanautas são encurralados e acaba que Lico e Roy, juntamente com Esprigatito e Foikoco, estavam uma batalha muito braba de estratégia contra a Meteo e seu Cerulid. Então, assim, não são páreo para ele. Meio óbvio isso, né? Porém, ocorre novamente de brilhar o pingente de Lico e juntamente a Pokébola Ancestral que Roy carregava consigo. Quando parecia tudo perdido, a Pokébola brilhando se abre e aí simplesmente aparece um Raikwaza na bagaça. Mas espera, você ainda não entendeu, não é só um Raikwaza, não que o Raikwaza seja só, é simplesmente um black brabo deus Raikwaza. Um Raikwaza Shine, galera. Roy carrega simplesmente um Raikwaza Shine no bolso esse tempo todo. E bom, o Raikwaza meio que dá uma surtada e amedronta todo mundo, o que faz os Explorers recuarem. Porém, a ilha, lá de Roy, poderia estar em perigo. Pensando nisso, Roy fez o que eu queria que ele fizesse, para testar, né? Ele tenta mandar o Raikwaza voltar para a Pokébola. Vai que, né? Pelo menos ele tentou. Raikwaza não ligou nem um pouco para a ordem do garoto, porém o Raikwaza simplesmente recua, sem mais nem menos. Ao meu entendimento, ele recua por conta do pingente de Lico e alguma relação entre eles, mas isso ainda será explicado com mais clareza no anime. Aí você me pergunta, qual o motivo dessa Pokébola ancestral ser talvez uma das Pokébolas mais fortes da franquia? E bom, ela não só possuía um Raikwaza Shine dentro dela, ela também estava praticamente contendo o poder desse Raikwaza. Pensa comigo, se até alguns Pokémons nem tão poderosos conseguem sair de suas Pokébolas sozinhos, como já foi mostrado no anime muitas vezes, um Raikwaza poderia ter vazado dali de dentro há muito tempo. Porém, simplesmente ele estava lá dentro, quietinho. E bom, foi revelado que um treinador brabo muito antigo caçou esse Raikwaza por um tempo e que essa Pokébola ancestral provavelmente seria dele e que ele teria capturado esse Pokémon. Por fim, o Roy agora tem um sonho, se tornar um ótimo treinador e ser capaz de reivindicar esse Raikwaza para si. Vale dizer que ele está carregando a Pokébola ancestral com ele. Será que o Roy vai usar essa mesma Pokébola para capturar o Raikwaza em sua batalha final contra esse lendário? Eu estou torcendo para isso acontecer. E aí, você está assistindo o novo anime de Pokémon? Se sim, comenta o que está achando aqui. Aproveita para deixar o seu like em descrição, pois aqui você vai ter muito conteúdo de Pokémon. Espero que tenha gostado do vídeo, obrigado por assistir até o final e tchau tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho